Diante dos ataques hackers que se multiplicam, a LGPD pegou por medo ou por necessidade? Eu acho que muito mais por medo do que por necessidade, sobretudo porque no Brasil, infelizmente, a gente tem um perfil muito mais reativo do que preventivo. E olha que a LGPD, por diversas oportunidades, tem a palavra prevenção. Mas eu acho que somou-se o fato de que, depois do alarde inicial, que tínhamos uma lei geral de proteção de dados, houve um gap, um lapso de tempo considerável até sair a primeira punição, a primeira penalidade. Então, o empresariado, de modo geral, a meu ver, em maioria, achou que a situação ia converger para que a lei não ia pegar e que, consequentemente, ele não se sentia coagido para poder tomar as medidas preventivas necessárias. Então, houve um momento de empolgação, gerou um pico e depois houve uma retração, justamente porque as penalidades não eram publicizadas. Só que essa situação já foi para o espaço, porque a partir desse ano, nós já tivemos as punições sendo publicadas. Eu tive, inclusive, defendendo um cliente na NPD e tomei susto quando eles me disseram que existem cerca de 6 mil processos em andamento. Ninguém sabe a respeito disso. Ninguém sabe qual é o número de processos que estão sendo investigados. E eu posso dizer para vocês que a equipe de fiscais que estão lá é de altíssimo nível em termos de conhecimento e segurança da informação. O grande impasse que gerou essa distorção da realidade é que criar uma autarquia em Brasília não é uma tarefa fácil. Hoje mesmo, conversando com o doutor Marcelo Caranho, ele disse que a NPD foi criada com 5 pessoas e que os funcionários todos vindo captados de outros órgãos, de outras autarquias. Não tinha nem orçamento para poder ter o próprio corpo de funcionários. Em pouquíssimo tempo, hoje, o corpo de funcionários da NPD, como todo, já estão superando a 150 funcionários. Então, muita coisa está acontecendo. Só que a maioria das pessoas se medem o risco pela publicização das condenações, das penalidades. Como ainda tem pouco, há uma falsa impressão de inércia ou de pouca vontade política. Não é nada disso. É porque fazer as coisas andarem no nosso país nem sempre são tão rápidas quanto se imagina. E nós temos que mudar essa forma de enfrentar esse tipo de situação. Para mim, o maior dano que a LGTB pode penalizar qualquer empresa é o dano da reputação. Muito mais do que multa de paralisação de atividade, alguma coisa. Eu lido com ataques de reputação todo dia. E eu sei o quanto custa reconstruir uma reputação. Não é apenas dinheiro, mas é muito mais do que isso. É uma credibilidade no mercado que, muitas vezes, pode durar anos até que se restabeleça e se saneie os danos causados por um mal tratamento de dados pessoais.